De diálogos com o Shri Ramana Maharishi, o devoto trouxe o seguinte comentário. Quando se investiga na raiz do auto-orgulho, que está na forma eu, parece surgir toda espécie de inumeráveis pensamentos diferentes e nenhum pensamento eu separado. E o Maharishi tornou. Apareça ou não o caso nominativo, que é o primeiro caso, as frases nas quais aparecem os outros casos têm como sua base o primeiro caso. Nota, Bhagavan está dizendo quer apareça ou não a ideia do pensamento eu. Todos os outros pensamentos têm por base, por fundamento, o pensamento eu. Mesmo que nós não cheguemos a pensar eu estou pensando, eu estou falando, eu estou fazendo, Implicitamente, todos os pensamentos e todas as ações nascem deste pensamento primordial, eu. Voltamos à leitura. De modo similar, todos os pensamentos que aparecem no coração têm como sua base o ego, que é o primeiro modo mental, eu. A cognição da forma eu sou o corpo. Assim, o surgimento do ego é a causa e a fonte do surgimento de todos os demais pensamentos. E, portanto, se o auto-orgulho na forma do ego, que é a raiz da árvore ilusória do samsara, da escravidão que consiste na transmigração, é destruído, Todos os demais pensamentos perecerão completamente como uma árvore arrancada. Diante de quaisquer pensamentos que surjam como obstáculo ao próprio sadhana, à disciplina espiritual, não se deve permitir que a mente siga na direção deles, mas deve-se fazê-la permanecer no próprio ser que é o atman. Deve-se permanecer como testemunha de qualquer coisa que aconteça, adotando a atitude. Quaisquer coisas estranhas que aconteçam, que aconteçam, vejamos. Esta deve ser a prática de uma pessoa. Em outras palavras, ela não deve identificar-se com as aparências. Ela não deve abandonar seu próprio ser. Este é o meio adequado para a destruição da mente humanonasa, que possui a natureza de ver o corpo como sendo o atman, e que é a causa de todos os obstáculos já mencionados. Este método, que destrói facilmente o ego, merece ser chamado de devoção ou bhakti, meditação ou dhyana, concentração, yoga e conhecimento ou gnana. Devido a Deus permanecer como a natureza do ser, brilhando como aham, o eu, no coração, e devido às escrituras declararem que o próprio pensamento é escravidão, a melhor disciplina é permanecer quieto, sem nunca esquecê-lo, ou seja, sem esquecer Deus, o atman. Depois de dissolver a mente, que está na forma do pensamento eu nele, sem se importar através de que meios, este é o ensinamento conclusivo das escrituras. O devoto tornou-me. É a indagação o único meio para a eliminação da falsa crença da identidade de si no corpo grosseiro, ou é também o meio para a eliminação da falsa crença da identidade de si nos corpos sutil e causal? E o Maharishi respondeu, é no corpo grosseiro onde subsistem os outros corpos. Na falsa crença da forma eu sou o corpo, estão incluídos os três corpos, que consistem nas cinco envolturas, ou panchamayakosha. A destruição da falsa crença da identidade de si no corpo grosseiro, é ela própria a destruição da falsa crença da identidade de si nos outros corpos. Assim, portanto, a indagação é o meio para a eliminação da falsa crença da identidade de si nos três corpos. Om Namo Bhagavad-se e Shri Ramananya.